Você sabe que esses dias eu estava num ônibus com a minha esposa? A gente estava lá na casa da minha cunhada, lá nos Estados Unidos, a gente foi de ônibus para a praia e na volta, eu comecei a contar umas histórias cabrosas para a minha esposa. Eu fumei muita maconha quando eu era adolescente, então tem anos da minha vida que eu não lembro, eu não lembro, simplesmente eu não sei o que aconteceu naquele ano, eu já não tenho foto daquele tempo, então eu não sei o que aconteceu, anos se passaram e eu não vi. E cara, de uma hora para a outra, enquanto a gente esperava no ponto de ônibus e estava demorando naquele dia, eu comecei a contar umas histórias para a minha esposa, que começavam a vir na lembrança. E eu comecei a contar a história de quando minha mãe, quando eu tinha 11 anos de idade, eu ia muito para a casa de um primo meu de férias na Paraíba, e esse meu primo, ele tinha um monte de arma, porque meu bisavô era coronel, meu bisavô tinha um arsenal, esse arsenal se espalhou pela família e meu primo ficou com algumas armas, então a gente brincava de arma de verdade, quando a gente era criança. Então eu voltei para casa, eu comecei a apurrinhar a minha mãe, porque eu queria uma arma, poxa, não era justo, eu não tenho uma arma. E minha mãe comprou um revólver para mim, quando eu tinha 11 anos de idade, ela me deu um revólver. Ela não me deu as balas, ela só me deu revólver. E eu tinha um revólver, eu brincava em casa com revólver. Vocês não estão filmando isso não, né? Porque vai dizer depois que eu estou fazendo apologia a arma, por favor. Foi uma loucura aquilo. Eu convenci minha mãe a me dar um revólver. E, assim, aí entrei na adolescência e me envolvi com a galera punk que andava lá em Brasília na época. E aí um dos meus amigos, tinha uma treta com os punk de outra área, ele falou, cara, você tem um revólver? Eu falei, tem. Ele falou, me empresta um revólver, porque eu estou em uma treta com aqueles caras, eu preciso do revólver. Falei, claro. Eprestei o revólver para o cara dar um tiro no outro. Ele não deu o tiro no outro. E glória a Deus por isso, porque depois eu fiquei amigo do outro e tive uma banda com o outro. E eu contei para ele, cara, você sabe que antes eu dei um revólver para um cara dar um tiro em você? Esse revólver roubaram o carro que o cara estava e levaram o revólver embora. Então não tem mais revólver na história. O revólver foi embora. E eu contando isso para minha esposa, ela falando, meu Deus, que loucura. Eu falei, é, e esse que eu emprestei o revólver para dar o tiro nele, com o qual eu tive uma banda, esse cara um dia deu um tiro no outro cara e matou. Ele foi para a cadeia. Aí minha esposa falando, meu Deus do céu, olha. Eu falei, mas o cara não era ruim, foi um acidente. Foi realmente um acidente, foi um infortúnio. E, enfim, aí eu comecei a contar a história de um outro amigo meu que um dia deu carona para um traficante, só que aí tinha uma blitz. Aí a blitz pegou o traficante, e ele, e ele, porque deu carona, ficou cinco anos na cadeia. E minha esposa, meu Deus do céu, amor, olha isso. E eu falei, cara, e aí na cadeia aconteceu que ele pegou AIDS e morreu. Aí minha esposa, meu Deus, amor. E aí, e as histórias iam vindo. E eu passei aquela viagem de ônibus inteira falando só de histórias cabrosas para minha esposa. E eu pensando, qual é a edificação que tem nisso? Por que eu estou falando isso para minha mulher? Agora, 14 anos de casado. Para que eu estou contando isso? Quando a gente desceu do ônibus, Deus me fez lembrar. Cara, eu sempre achei que o meu testemunho começou no dia que eu conheci Jesus. E o Senhor começou a me lembrar. Eu estava te cuidando ali. Eu estava te cuidando aqui. 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 Aqui, quando esse carro capotou de um viaduto e você saiu pela janela e não sofreu um arranhão. Eu estava te cuidando aqui também. Eu estava te cuidando. Eu comecei a ver Jesus em cada fase da minha vida. Ele estava me guardando até o momento de Ele se revelar a mim. E Ele se revelou em amor. Ele nos toca com desejo, cara. E aquele dia que eu falei, eu entrego minha vida para ti, eu nem queria. Eu estava com medo das irmãs que me evangelizaram. Mas Ele me quis tanto que Ele aceitou. E depois que Ele me curou e começou a me libertar das drogas, aí eu comecei a querer Ele. Mas não é porque eu sou bom. É porque Ele estava me tocando com desejo. O que eu recebi foi amor, cara. E a resposta a isso não tem como ser outra. Foi amor de volta. O amor veio primeiro. As Escrituras dizem, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então, não começou com a gente, porque esse verso diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, parece que o teu amor vai fazer Deus te amar. Não, Ele te amou primeiro. E é por isso que você tem os mandamentos. Então, como é que os mandamentos chegaram até você? Em amor. Eu só tenho que dar uma resposta em amor. E a resposta em amor vai tocar o coração de Deus e Ele vai identificar o meu amor. E sabe qual é a recompensa do amor? Mais amor. Então, Ele vai me amar. E Jesus disse que eu vou estar no meio do caminho e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, se com uma dose de amor eu já consegui dar uma resposta em algum nível para Deus em amor, imagina o que vai acontecer quando Ele liberar ainda mais amor para a minha vida. Eu vou ter agora mais amor para dar para Ele de volta. Então, eu pego esse amor que eu recebi extra agora, que eu nem sabia que existia. Cara, como obedecer a Deus é bom. Eu devolvo para Ele em amor, guardando os mandamentos do Senhor. E Deus está falando, cara, esse baixinho me ama mesmo? Então, tome mais amor na cabeça dEle. E tome mais amor. E você recebe mais amor. Meu Deus, eu tenho que me... E você vai ficar, pega! E Deus está falando, pega tu! Então, toma! Receba! Ele está falando, agora você vai ficar de cara. E Deus está falando, sabe de nada. Toma! Você nunca vai ganhar dEle, cara. Você nunca vai ganhar dEle. Você nunca vai ganhar dEle. Vai ficar eternamente nesse negócio. Ele liberando a mão sobre você, você devolvendo e... E aí você nunca vai ganhar dEle.